Estamos aqui na comunidade Nova Brasília, dando continuidade à peregrinação da imagem de Santa Luzia em preparação para o seu festejo do dia 5 a 13 de dezembro de 2019, lá em Turilândia, Maranhão. E esse ano nós temos como tema, a exemplo de Santa Luzia, a juventude que é viver por uma ecologia integral. A todos, venha você também, eu bato palma, levanto as mãos, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu bato palma, levanto as mãos, eu vou cantar, Santa Luzia, o teu nome eu vou cantar.